Então quando você está em oração ou no estado de graça, alguma coisa, você não está nesse plano espiritual de alguma forma? Não, você sente o plano espiritual, você percebe o plano espiritual, você entra em simbiose até com o plano espiritual, né? Mas não que você saia do corpo, assim, tudo. Agora, sonho, Deus pode te revelar através de sonho. Exatamente, tem alguns sonhos de você ver lugares que você não foi ainda, como já aconteceu comigo, ou unir coisas do passado que você não viveu, mas você se sente muito íntimo daquilo, né? Exatamente, outros sonhos sim. José teve sonhos, né? Então o próprio pai de Jesus, José, também teve sonhos, né? Que não era para ele voltar para Nazaré, olha, você vai e se esconde no Egito, né? Então tem momentos que a gente tem que aprender a recuar também, né? Não é só avançar. Recuo também é estratégico. Mas então, esse lance de alma, corpo e espírito, os feiticeiros, as pessoas que trabalham com feitiços e bruxarias e tal, eles têm essa permissão? É, são anjos caídos ensinam e eles tabulam, eles dão prazo, tipo, você pode fazer o desdobramento por tantos minutos, né? Eles tabulam e cada pessoa tem um ritmo biológico diferente, então eles equalizam isso. E você falou que tem um preço, tudo isso tem um preço. Tudo isso tem um preço. Espiritual, físico, o que é esse? Ah, pode ser, é um preço de muitas vezes você, você tem que fazer um pacto, existe uma diferença do pacto e da aliança. O pacto, ele vai te dar dinheiro, poder, fama por um período. Te dá por 10 anos, por exemplo. E aí é aquela história que você vê da maldição dos 27 anos, né? Jim Morrison, é. Janis Joplin. Janis Joplin, a Amy. A Amy Winehouse. Então, tudo com 27, né? Então, você faz um sucesso explosivo, dura um período e aí ele corta a sua vida. E as pessoas aceitam isso, né? Porque eles têm a ideia de que, ah, eu não vou durar muito, eu uso tanta droga, eu tô tão, minha vida é tão maluca, né? Então, beleza, eu vou aproveitar a vida. Ou não acreditam, né? Que realmente exista e esse preço vai ser cobrado um dia. É, é que o ritual em si, se a pessoa, ela tá bem lúcida, ela sabe muito bem o que ela tá fazendo, né? E é uma coisa que te impõe um certo respeito, né? Já a aliança, em tese, é pra sempre, né? Ela não morre, né? Ela vai pra sempre ali, até o final da sua vida. Tchau. Tchau.